Estamos na avenida Fontes Pereira de Melo, é a terceira vez que nos deslocamos a este local por causa destas barreiras de segurança que impedem a circulação de peões. Teresa Rico, muito boa tarde. Temos aqui um passeio de uma avenida bloqueada há mais de dois anos, porque é assim e a Câmara limita-se a impedir que os peões lá passem para que não haja nenhum acidente. Os responsáveis por aquilo, ninguém se acusa. A falta de responsabilidade, é assim uma coisa muito comum que a Teresa encontra por cá? Eu acho que só há mesmo irresponsabilidade. Mas eu acho que esse sentido cívico em Portugal ainda não está muito presente, na cabeça das pessoas, tem um bocado a ver com a cultura e com a educação. E por isso vai dar a irresponsabilidade. Mas também tem que faltar aqui uma entidade reguladora qualquer, aqui pelo meio. Se aquilo está ali em terreno aberto a público, que é um passeio, a Câmara Municipal tem que ter aí assim, agitar aí os seus... Tem que ter uma capacidade que até agora não teve, não é? Responder, responder e de intervir com determinação e por isso ter responsabilidades aos proprietários, aos outros. Agora, tem que ter uma intervenção, não é? Direta. Porque todos os transiuntos é que sofrem com isso, não é? Como se aquilo fosse tudo uma coisa muito normal. A Teresa, a sua vida dedicada ao circo, às artes, ao entretenimento... A Teresa, perante certas coisas, a simplicidade, porque sei que vive em Lisboa, no centro de Lisboa... Muito vivem, não, costa de castelo. E trabalha também em Lisboa. A Teresa, recorre ao humor para ir enfrentar estas coisas ou fica aí... ou reage de outra maneira? Não, eu para ser séria, quer dizer, o meu humor está um bocadinho esgotado, já está esbatido. Porque com os meus 64 anos, com mais de 20, são 80, eu já estou desesperada. Desesperada. Já não há humor que lhe valha. Não, o humor já se foi. Porque realmente, numa terra maravilhosa que é a Lisboa, que é linda de morrer, realmente está maltratada, muito maltratada. Eu acho que o António Costa tem feito um trabalho interessante e ele que se põe na caminho de fazer mais ainda. Mas, realmente, nós vamos desesperando. Então, vivendo na parte antiga de Lisboa, é qualquer coisa de assustador. O que é que é mais assustador na parte antiga de Lisboa? É porque, assim, os bairros estão isolados. Esta é a Emel, aquele negócio da Emel, que era um negócio, não é? É a Emel. É um negócio que foi criado não para proteger o cidadão, é só para isolar os bairros. Porque nós não temos qualquer outro tipo de proteção. Então, eu que chego a casa às três da manhã e saio por volta das nove e meia, dez horas da manhã, a única coisa que eu vejo fazê-los é com o papel e um lápis a tomarem conta dos carros e a tomarem para fazerem as multas. Por outro lado, nós precisamos de uma ajuda qualquer. Aquilo fica engatado. Os pinos não baixam. Aquilo não levanta. Pois eles são muito mal criados. Põem-nos a falar com a máquina. Desumaniza, desumaniza a cidade, inclusive. E, portanto, aquilo aparecia como se fosse a salvação da... Mas pela sua experiência, pelo menos da sua experiência, não é isso concluir. Já voltamos à... Os jardins estão abandonados. Deixa lá pôr as crianças, nós os jovens, a trabalharmos com ele, com os jardins. Já vou ouvi-la tomar nota dessas situações daqui a pouco. Teresa Rico, a esta hora, como é que é a sua vida? O que é que estou a fazer? Eu não estou com vida, honestamente. Ai, não está com vida. Estou desvivida. E o que é que isso significa? Que eu ando a pairar, assim, ando a voar. Ando a voar. Não, é esta hora. Nem faço ideais quantas ando, mas sei que tenho um ritmo muito acelerado. E que, pronto, consigo... Esta hora não está a caminho do jantar? Não. Não tem, assim, coisas que faça à hora certa? Não tenho a jantar, nem almoço. Tenho um pequeno almoço, a única coisa que é certa. Às oito e meia da manhã, isso é certinho. Ouvi Léo Ferré, se for possível. Hoje ouvi Caetano a cantar com o Calhambé, que era contra... Como é que ele chama? Eu cantava isso. Calhambé. Pronto, e agora entramos no domínio do domínio do Roberto Carlos. É, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, é. É, sei piada. Mas, de resto, não tenho, assim, umas horas... Mas adorava ter, e se me convidarem, então estou capaz de ir. Por quê? O que é que é bom fazer a hora certa? Porque é uma vida, assim, muito preenchida, com muita coisa. E, por isso, temos que responder. Porque tenho compromissos, compromissos com os outros, que é que há de saber. Com o amigo, todos os meus compromissos estão adiados. A esta hora, uns com o Magalhães, outros com os tradicionais jogos didáticos, como, por exemplo, o Puzzle. A esta hora, o ambiente normal no ATL. É assim, todos os dias, na Associação Moinhos da Juventude, na Cova da Moura. Tereza Ricou é a primeira mulher palhaço em Portugal e penso que na Europa, não é verdade? Exatamente. Enquanto faz tudo. Mas, depois, a sua vida é marcada também pela intervenção social, porque quer, tem dedicado a sua vida também a ocupar crianças que, se calhar, estariam na rua ou que estariam desencaminhadas. Portanto, este projeto da Cova da Moura tem pontos de contato com o seu trabalho. Conheço bem, somos irmãos. Somos irmãos e uma das razões por que eu não tenho horas de almoço e de jantar é porque ou pensamos nus ou comemos. Eu não consigo fazer dois em um, faço som, por isso dou primeiro a prioridade aos miúdos e aos jovens. Conheço bem este projeto, Vim da Juventude, aliás, uma coisa interessante que é o turismo cultural que eles fazem lá, o turismo cultural do bairro. E isto, eventualmente, leva a uma outra cultura. Que é um projeto que há muita gente que desconhece, que se pode ir a fazer viagens pelos países dentro do bairro da Cova da Moura. Exatamente. E é muito interessante, talvez seja uma das razões, que a grande conquista que eles têm feito e o trabalho que eles têm feito, e nós temos colaborado muito, nós recebemos muitos jovens vindos desses bairros, tanto nos centros educativos do Ministério da Justiça, quanto no Chapitú, já integrados. E, por isso, o lado positivo deles é que realmente lutaram por ter os seus direitos, conquistaram-nos, e neste momento têm uma vida relativamente normal. E a Tereza, o que é que lhe dá mais prazer quando pega nos jovens que lhe chegam? É resultado do trabalho artístico e da formação que se lhes dá, académica e formação artística. E o jovem que sai das obras, de repente, ser um grande atleta, ser um grande artista, saber falar, saber pensar, saber escrever, não é? Escrito, o pensamento, a criatividade, tem que estar de mãos dadas, não é? Para uma cultura deste país, não é? Tão fantástica, com esta mistilização toda de tantas culturas, não é? E, por isso, se eles puderem ter a sua voz e afirmá-la pela qualidade e pela criatividade e pela mestria, que, no fundo, nós ensinamos no Chapitú, eu acho que não há nada melhor do que isso. Tereza, se tivesse que questionar alguém sobre uma coisa que a inquieta, tem, assim, ideia do que poderia ser? Ah, tenho, absoluta. Um porquê? Tenho grandes convicções, não tenho muitas certezas, mas há umas que eu tenho certeza. É que é possível, com estes jovens supostamente delinquentes, que foram pré e que podem vir a ser pós, enquadrados, que é possível realmente fazer com eles imensa coisa. É preciso realmente haver uma grande vontade de cidadania, próximo deles, mas, sobretudo, de criar condições a nível do nosso Estado, não é? E é possível realmente fazer e evitar... E a Tereza tem provas, tem provas de que é possível mudar o caminho. Tenho provas. Mudar o caminho, que se anuncia mal para um caminho, para um caminho bom. Tenho, 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 porque basta realmente... é uma questão cultural e de educação e de integração. E de interesse também por esses jovens e por essas crianças. Tereza Ricou, há demasiados computadores na vida dos jovens e das crianças e menos brincadeiras do que deveria haver? Eu estou a tentar encontrar outra alternativa aos computadores ainda, mais para a frente. Ou seja, porque eu não sou realmente uma fã, nem uma utilizadora... Muito interessada. Não, desse tipo de comunicação. Eu sou mais por boca a boca e mais corpo a corpo com a humanidade. E falta isso nos nossos jovens e as nossas mentes. Eu acho que esta história das máquinas atrapalha um bocadinho essa relação. E além, leva muito a uma... As pessoas fecharem-se muito, isolarem-se e depressões e os jovens estão muito deprimidos. Eu acho que é um bocado por essas máquinas. Não têm sabor, não têm proximidade e tal. Agora, eu tenho que contar outras alternativas. Imos para alto mar, com o Ministério da Defesa, acompanhamos um barco, para a gente irmos todos à aventura e fazíamos exercício físico e descobrimos novas terras e outros mares e tudo isso. Isso é que eles iam pôr ao serviço da educação, porque há muita coisa que está despediçada pelo país, não é? Muitos dispositivos que estão ligados. Também, na sua opinião, olhar para outro tipo de conhecimentos. Outro tipo de conhecimentos, alternativos. Muito obrigada a ambos por terem estado hoje connosco.